Faça o seu registro biométrico no terminal. A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão, sobre a mesa de requerimento dos deputados. Deputada Bela Gonçalves, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Cristiano Silveira, deputado doutor Jean Freire, deputado Leleque Pimentel, deputada Leninha, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputado Macaé Varisto, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinhos Lembro, deputado professor Cleit, deputado Ricardo Campos, deputado Ulisses Gomes. Que esse subscreve requer a vossa excelência que seja realizada a audiência pública para debater a possibilidade de participação popular na federalização da Companhia Energete de Minas Gerais, CEMIG, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copaz, da Companhia de Desenvolvimento Econômico Minas Gerais, Codemig. Requerimento de comissão número 7525-2024. As deputadas e os deputados que subscrevem requer que seja realizada a audiência pública para debater o programa de aquisição de alimentos PAA e sua execução em Minas Gerais. Assino requerimento, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Beatriz, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Celíncio Centrocel, deputado Cristiano Silveira, deputado Jean Freire, deputado Leleque Pimentel, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputado Luizinho, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinhos Lembro, deputado professor Cleit, deputado Ricardo Campos, deputado Ulisses Gomes. Requerimento de número 73-73-2024. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de informações quanto ao encerramento do processo licitatório referente à licitação modo aberto eletrônico internacional, uma vez que receberam denúncias que existe evidência que a empresa eletra, indústria e comércio de medidores elétricos, limitada, declarada habilitada e vencedora do sertão, teria apresentado atestade de capacidade técnica em desacordo com o registro de relevância técnica previsto no edital e no regulamento de licitações e contratos da Copasa, que ensejariam a sua desclassificação no sertão. Requerimento de comissão 75-30-2024. O deputado que subscreve requer que, vossa excelência, seja realizada audiência pública para debater o relançamento do programa Luz para a Toda em Minas Gerais, que há 20 anos vem universalizando a energia elétrica no Brasil, abordando os desafios do meio rural, dentre eles a democratização e o acesso à energia, a promoção da sustentabilidade, a redução das desigualdades sociais e regionais, a valorização das comunidades tradicionais, o respeito ao meio ambiente e a capacitação de mão de obra local. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Carlos. Requerimento número 75-31. Do deputado Ricardo Campos. O deputado que subscreve requer seja realizado da audiência pública para debater o programa de aquisição de alimento PAA, leite, em Minas Gerais, especificamente no norte de Minas, sendo seu objetivo primordial contribuir para o abastecimento alimentar de famílias do Bolsa Família e indivíduos assistido pela rede de assistência social, por meio da distribuição gratuita de leite, beneficiando toda a região da Sudene. Além disso, busca incentivar a produção leiteira desenvolvida pelos agricultores familiares, sendo priorizadas pessoas inscritas no cadastro único, mulheres, produtores orgânicos ou agroecológicos, povos e comunidades tradicionais. Requerimento de número 75-35-24. Os deputados que subscrevem requerem que seja formulada manifestação de repúdio à Polícia Militar de Minas Gerais, pela operação do cerco policial que tem impedido a entrada de suprimentos para cerca de 500 famílias no acampamento na Fazenda Aroeira, em Lagoa Santa, Minas Gerais, ocupada durante o dia 8 de março de 2024. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade administrativa, rodovia Papa João Paulo II, 3777, Serra Verde, prédio Minas, sexto andar em Belo Horizonte. Assina esse requerimento do deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos, professor Cleito. Requerimento de comissão número 75-36-24. Os deputados que subscrevem requerem que seja formulada manifestação de apoio ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, pela ocupação pelas mulheres trabalhadoras sem terra da Fazenda Aroeiras, localizada no município de Lagoa Santa, na data de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, reivindicando terra para trabalhar e produzir alimentos agroecológicos. Requer ainda ser dada ciência dessa manifestação o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na Avenida Augusto de Lima, 2136, Barro Preto, Belo Horizonte. Assina esse requerimento do deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos, professor Cleito. Requerimento em comissão de número 75-37-24. Os deputados que subscrevem requerem a V. Exª nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para enviar a essa comissão um balanço da aplicação do crédito fundiário em Minas Gerais no período anterior à extinção da Unidade Técnica Estadual. Assina esse requerimento do deputado Leleco Pimentel, Ricardo Campos e professor Cleito. Requerimento de número 75-38-24. A deputada e os deputados que subscrevem requer que seja formulada manifestação de protestos contra o Banco do Brasil pela ausência de representantes dessa instituição financeira na segunda reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que debateu os procedimentos para acesso à implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário promovido pelo governo federal. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Banco do Brasil, em Belo Horizonte, no Sal, quadra 5, lote B, edifício Banco do Brasil, terceiro andar, em Brasília. Assina esse requerimento do deputado Leleco Pimentel, deputado Leninha, deputado Ricardo Campos, deputado professor Cleito. Requerimento de número 75-39-24. Os deputados que subscrevem requerem que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Lívia Bacelete, grande líder, lutadora pelas causas sociais do nosso país na luta contra a fome, as desigualdades sociais, em defesa da vida, da segurança alimentar e nutricional, pela preservação das águas e convivência com o semiárido. Sempre atuou nos mais diversos conselhos na defesa dos direitos humanos da mulher e da vida. Requer ainda ser dado ciência a essa manifestação ao Caritas Brasileira Regional Minas Gerais, na rua Fonacciare, 129 Caissara, Belo Horizonte. Deputado Leleco Pimentel, professor Cleito e deputado Ricardo Campos. Requerimento em comissão número 75-40-2024. A deputada e os deputados que subscrevem requerem seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Lívia Bacelete, grande líder, lutadora pelas causas sociais do nosso país na luta contra a fome, as desigualdades sociais, em defesa da vida, da segurança alimentar e nutricional, pela preservação das águas e convivência com o semiárido. Sempre atuou nos mais diversos conselhos na defesa dos direitos humanos da mulher e da vida. Assinem esse requerimento, deputado Leleco Pimentel, deputado professor Cleito, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 75-41-24. A deputada e os deputados que subscrevem requerem seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária para acessimento do CEAP em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja criada, nessa secretaria, uma unidade técnica em sua estrutura, com atribuição de promover ações para análise e agilização dos processos relativos à concessão de crédito fundiário em Minas Gerais. Assinem esse documento, deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos, deputado professor Cleito, deputado Leninha. Requerimento em comissão número 75-42. Os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência sejam encaminhados ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília e ao Ministério da Fazenda em Brasília, pedido de providências para que seja ampliado o valor do teto para acesso ao crédito fundiário por meio do PNCE, Programa Nacional de Crédito Fundiário, para R$ 400 mil. Deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos, deputado professor Cleito. Requerimento em comissão número 75-43-24. A deputada e os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência que seja encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília, pedido de providência para que seja criada em Estado de Minas Gerais uma unidade técnica estadual a fim de promover ações para análise e agilização dos processos relativos à concessão do crédito fundiário do Estado de Minas Gerais. Assino o deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos e deputado professor Cleito. Requerimento em comissão número 75-44. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília, pedido de providência para garantir dotação orçamentária específica para a contratação de consultor de análise e propósito do crédito fundiário a fim de agilizar os processos de concessão. Assino esse documento, esse requerimento. Deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos, deputado professor Cleito. Requerimento de número 75-45 de 24. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília, pedido de providências para priorizar, por meio do Programa Nacional de Crédito, os projetos que tenham a agroecologia como matriz tecnológica de produção. Deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos, deputado professor Cleito. Requerimento em comissão número 75-47-24. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada ao Superintendente Estadual da Superintendente Estadual do Norte de Minas e do Espírito Santo, Banco do Nordeste do Brasil, em Montes Claros. Pedido de informação sobre o tempo médio de análise e contratação de propostas de crédito fundiário em Minas Gerais e a relação dos municípios. Assino o requerimento. Deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos, deputado professor Cleito. Requerimento de número 75-48. O deputado que subscreve requer que seja encaminhada ao Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília, pedido de informações referentes ao tempo médio e análise da contratação da proposta do crédito fundiário em Minas Gerais e a relação dos municípios atendidos. Assino esse documento. Esse requerimento. O deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos, deputado professor Cleito. Requerimento de número 75-49. Os deputados que subscrevem requer que seja encaminhada à superintendente estadual da superintendência do Banco do Brasil em Belo Horizonte, pedido de informações referentes ao tempo médio e análise da contratação de propostas do crédito fundiário em Minas Gerais e a relação dos municípios atendidos. Assino o requerimento. Deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos, deputado professor Cleito. Requerimento em comissão 75-50-2024. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 23, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energete de Minas Gerais, pedido de informações sobre as recorrentes interrupções do fornecimento de energia elétrica às propriedades rurais localizadas no município de Lagoa Grande, Minas Gerais. Assino esse requerimento. Deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos, deputado professor Cleito. Requerimento de número 75-51-24. Os deputados que subscrevem requerem seja encaminhado à Companhia Energete de Minas Gerais, semelhante pedido de providência para que sejam solucionadas as causas das recorrentes interrupções do fornecimento de energia elétrica às propriedades rurais localizadas no município de Lagoa Grande. Deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos, e deputado professor Cleito. Requerimento de número 75-53-24. Os deputados que subscrevem requerem seja encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Brasília, pedido de providências para desburocratizar os procedimentos exigentes para acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. Assino esse requerimento. Deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos, deputado professor Cleito. 75-57-24. Os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência seja realizada audiência pública para debater o prazo extenso nas emissões de carteira de identidade por falta de materiais e estrutura no Instituto de Identificação de Minas Gerais, uma vez que a demora nessa emissão compromete diversas atividades do cidadão, como as solicitações de crédito fundiário. Assino esse requerimento. Deputado Leleco Pimentel, deputado Ricardo Campos, deputado professor Cleito. Requerimento de número 75-58-24. Os deputados que esse subscreve requerem de vossa excelência que sejam encaminhados ao deputado federal Padre João Moisés Saviã, secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Antônio Augusto Garcia Veriço, superintendente estadual no Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar em Minas Gerais. Wilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Éder de Oliveira Fernandes, coordenador da Federação dos Trabalhadores e trabalhador da Agricultura Familiar de Minas Gerais. Otávio Martins Maia, confirmado diretor, presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Wesley Márcio Gonçalves Maciel, superintendente estadual da Superintendência Estadual do Norte de Minas do Espírito Santo, Banco do Nordeste. Gustavo Arruda, superintendente estadual do Banco do Brasil. Ricardo Ferreira, assessor pedagógico, coordenador do setor de agroecologia da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola. As notas estão aqui grávidas, a segunda reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os procedimentos por acesso e implementação do Programa Nacional de Crédito Fundiário promovido pelo governo federal para conhecimento. Assine esse requerimento o deputado Leleco Pimentel, o deputado Ricardo Campos e o deputado professor Cleito. Requerimento de comissão 7569-24. Os deputados que subscrevem requeram que seja encaminhado ao Instituto de Identificação de Minas Gerais e Belo Horizonte pedido de providência para que sejam agilizados os processos de emissão de carteira de identidade, uma vez que a demora dessa emissão compromete diversas atividades do cidadão, como a solicitação de crédito fundiário. Assine esse requerimento o deputado Leleco Pimentel, o deputado Ricardo Campos e o deputado professor Cleito. Requerimento de número 7638-2024. O deputado que subscreve é quer que seja realizada audiência de convidados para debater sobre a atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, sobre a administração do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede Urgência do Norte de Minas, SISRUM, SAMU Macro Norte, em comemoração aos seus 15 anos de estresse desde a sua fundação, em 27 de janeiro de 2009. Assine esse requerimento o deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão número 8030-2024. O deputado que esse subscreve requer seja encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e Capitão Enés, pedido de informações sobre a priorização do atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O asseguramento da educação bilingue para crianças surdas e da transversalidade da educação, especial na educação infantil e no ensino fundamental, dentro das métricas e estratégias do Plano Municipal de Educação 2015-2025 desse município, uma vez que pais e professores denunciaram a ausência, a partir de 2024, desse profissional especializado para atendimento aos referidos alunos matriculados na rede municipal de Capitão Enés. Assine esse requerimento o deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 8047. A deputada ou o deputado que subscreve requer a vossa excelência seja realizada audiência pública para debater com os representantes da população da comarca de Manga, do Ministério Público de Minas Gerais, da Defensoria Pública de Minas Gerais, da Ordem dos Advogados do Brasil e com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais à desinstalação de unidade judiciária na comarca de Manga. Os motivos, os índices de desempenho da justiça naquela comarca. As consequências dessa diminuição de uma entrância para a população, além de debater o aumento de uma unidade judiciária nas comarcas de Água Formosa, Arina, Espinosa, Monte Azul, Montalvânia, Novo Cruzeiro, Porteirinha, Rio Parque de Minas, São João da Ponte, São João do Paraíso, Serro, Tayobê, Três Maria e Turmalina. Assine esse requerimento o deputado Ricardo Campos e a deputada Leninha. Requerimento de comissão número 7935. Os deputados que subscrevem requerem ser encaminhados à Secretaria de Estado da Saúde em Belo Horizonte pedido de providência para destinar recursos com vistas a ampliar a oferta da cirurgia de estimulação cerebral profunda em pacientes acometidos pela doença de Parkinson no estado de Minas Gerais e para viabilizar o apoio financeiro ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, para a realização dessa cirurgia. Assine esse requerimento o doutor Jean Freire e o deputado Céline Sintrossel. Requerimento de número 793624. Os deputados que subscrevem requerem seja encaminhado ao Ministério da Saúde, em Brasília, pedido de providência para destinar recursos com vista a ampliar a oferta da cirurgia de estimulação cerebral profunda em pacientes acometidos pela doença de Parkinson no estado de Minas Gerais e para viabilizar o apoio financeiro ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais para a realização dessa cirurgia. Requerimento assinado pelo deputado doutor Jean Freire e deputado Céline Sintrossel. Requerimento de número 793724. Os deputados que subscrevem requerem seja encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde, em Belo Horizonte, pedido de providência para apoiar os municípios na capacitação das equipes multidisciplinares e das equipes de saúde da família para o diagnóstico precoce da doença de Parkinson, bem como para a atenção integral e os cuidados das pessoas acometidas por essa doença, incluindo a oferta de atividade física a esse paciente. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire e deputado Céline Sintrossel. Requerimento de número 7938. Os deputados que subscrevem requerem da vossa excelência que seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providência para promover capacitações para as equipes de saúde, família, para o diagnóstico precoce da doença de Parkinson, bem como para a atenção integral aos cuidados das pessoas acometidas por essa doença. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire e deputado Céline Sintrossel. Requerimento 793924. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde pedido de providência para que realize atividade de conscientização para a doença de Parkinson, no âmbito da campanha Abril Vermelho, tendo em vista que 11 de abril é o dia mundial de conscientização da doença de Parkinson. Assino o requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Céline Sintrossel. Requerimento de número 794024. Os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde em Belo Horizonte pedido de providência para verificar a viabilidade de incluir a doença de Parkinson entre as doenças agravos e eventos de saúde pública de interesse estadual e atualizá-la na lista nacional de doenças de notificação compulsória nos serviços de saúde pública e privados em todo o território do Estado de Minas Gerais com vista a identificar de forma mais precisa as pessoas acometidas por essa doença no Estado. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Céline Sintrossel. Requerimento de comissão 794124. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde em Belo Horizonte pedido de providência para viabilizar a realização de pesquisas sobre a doença de Parkinson em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais com a finalidade de identificar o número de pessoas acometidas pela doença no Estado em todas as faixas etárias e, com isso, poder traçar políticas de atenção e cuidados a essas pessoas de forma mais qualificada. Assino o requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado Céline Sintrossel. Requerimento de número 794224. Os deputados que subscrevem requerem seja encaminhado à empresa brasileira de serviço hospitalar pedido de providência para viabilizar o apoio financeiro ao Hospital das Clínicas da UFMG para a realização da cirurgia de estimulação cerebral profunda em pacientes acometidos pela doença de Parkinson. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire e deputado Céline Sintrossel. Requerimento de número 794324. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa Minas Gerais pedido de providência para anexar as notas taquigráficas dessa reunião da Comissão de Participação Popular, considerando as solicitações dos presentes pela instituição do dia 11 de abril como dia estadual de conscientização de doenças de Parkinson, no PL nº 2209-2024. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire e deputado Céline Sintrossel. Requerimento de número 7242-2024. Os deputados que subscrevem requerem que seja realizada audiência pública para continuar a debater o andamento do projeto de pavimentação e recapeamento da BR-367, sua manutenção, tendo em vista as precárias condições de trafegabilidade dessa rodovia. Sim, nesse documento, deputado doutor Jean Freire e deputado Lelec Pimentel. Obrigado. 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 Em votação, os requerimentos, os deputados e a deputada que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vou suspender a reunião por alguns minutos. Sobre a mesa e os requerimentos dos deputados. Requerimento de número 72, 43 e 24. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado à superintendência regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para reinstalação de radar na rodovia BR-367, no município de Araçá. Obrigado. Obrigado. Reaberto os trabalhos, passo a presidência ao deputado Leleque Pimentel, membro dessa comissão, para que coloque em votação o requerimento de comissão número 8034. requerimento de comissão número 8034, de autoria do deputado Marquinhos Lemos, requer seja realizada audiência pública para debater a situação das bandas musicais de Minas Gerais. Em votação, requerimento aos deputados que o aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao Marquinhos Lemos. Agradeço ao deputado Leleque Pimentel, ao deputado Wendel. Mesquita. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo mais requerimentos. E cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e inserce os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.